Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Um dos seus refrões mais famosos diz, Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Parece que para esse artista, esse não é apenas mais um refrão de música, deixar a tristeza pra lá. É uma opção de vida que Martinho da Vila escolheu. Com aquele jeito peculiar do bom carioca, uma gargalhada ímpar e a vida marcada pelo samba de quintal, Martinho sorri e encanta sem precisar fazer mais do que viver. Era uma terra abandonada, não havia quase nada, um imenso capizal, ali fiz a minha moradia, depois vi com alegria povoar em um local, Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, o que eu só quero é você. Só não canta essa moça bonita, ela está com o namorado. Canta, canta minha gente, assim vai, devagar, devagarinho. Meu compadre Martinho da Vila. O cantor e compositor todo mundo conhece. Suas músicas sempre estão na boca do povo. Porém, desta vez, o Sempre um Papo recebe o escritor Martinho da Vila. Sim, o escritor Martinho da Vila, que para quem não sabe, lança o seu décimo primeiro livro, Fantasias, Crenças e Crendices. Escrever é muito difícil e muito cansativo. Não sei se era Raquel, que dizia que era torturante. Embora reconhecido como um dos grandes cantores e compositores da música brasileira, Martinho da Vila sempre se interessou pela literatura desde a juventude. Transitando entre ficção e romance, Martinho escreve para crianças, jovens e adultos. E seus livros destacam-se Serra do Rola Moça, Vamos Brincar de Política, Quizombas, Andanças e Festanças e Romance Fluminense. Estou muito feliz de estar aqui para bater um papo, que é uma coisa boa. E aqui é sempre um bom papo. O Sempre um Papo, de serra, sempre um bom papo, porque é muito bom sempre. Por favor, governador Anastasia, muito obrigado pela presença. Martinho, a gente conhece muito da música, mas tem o lado literário também, que é tão importante. E o seu papel tão importante na música, na cultura, pelas raízes que você apresenta, não só no Rio, mas no Brasil como um todo. Então, dá as boas-vindas dos filhos que estão aqui para lhe aplaudir, e eu também, endossando e aplaudindo. Portanto, agora é hora de batermos um bom papo. Eu queimi meu pé. Bato que na cozinha, assim a não quer. E eu queria começar te perguntando, como é que a literatura entrou na sua vida, Martinho? Quase toda a minha vida começa por acaso. Aí, depois, eu começo a trabalhar e desenvolvo. E a literatura também foi assim. Uma editora paulista, a Global, ela planejou fazer uma série intitulada Quem Canta, Conta. E fez uma pesquisa sobre cantores que não tinham, não faziam uma música direcionada para a criança, mas que tinha um grande público infantil. E, surpreendentemente, eu apareci na pesquisa. Eles me chamaram para fazer um livro infantil. Eu e outros. Foi a Rita Liz, um Bosco. Isso é 80, 85, mais ou menos. Por aí. Aí eu falei, poxa, mas eu nunca pensei em escrever um livro infantil, então, muito menos. Não, mas faz aí que a gente te ajuda e tal. Eu falei, não, então, tá, deixa que eu vou tentar. Mas eu não consegui fazer um livro infantil. Acabou que ele ficou mais adolescente. Já ouvi tantos relatos de escritores na hora de escrever dos mais estranhos. O Milton Atum, por exemplo, até hoje escreve à mão. É uma coisa sensacional. Demora cinco anos para um livro ficar pronto. O Coni demora oito, nove minutos para fazer uma crônica. Como é que é o seu processo? Você faz a mão, demora, te incomoda, acorda de madrugada, ou não faz, ou começa e termina o romance, ou vai enrolando. Como é que é isso? Eu acho que para escrever precisa ter uma certa disciplina. Por exemplo, eu planejo fazer um livro sobre o teatro. Eu sobre o teatro. Eu vou ler o teatro. Vou começar contando um pouquinho a história do teatro lá atrás. Vou botando uns tópicos assim. depois vou falar um pouquinho do teatro brasileiro. Faço um roteirinho, sabe? E vai terminar com a peça de teatro última que eu fui ver. Pronto, já fiz o roteiro de um livro. Aí eu começo a escrever isso. O meio, você vai ventando pelo meio e vai por aí. Aí eu vou escrevendo durante o... Tem gente que precisa de uma disciplina. Eu inventei essa história, aí eu tenho que trabalhar nela constantemente. Não posso parar muito tempo, sabe? Senão, depois, já surgem outras ideias na cabeça. Tem que ter uma disciplina. Escrever um pouquinho a cada dia, de tempos em tempos. Não pode deixar para lá. E, agora, há uns escritores que eles se tiram... Bem, agora eu vou me retirar para escrever um livro ou para fazer uma crônica, para escrever um conto. Quem pode fazer isso é bom, porque ele vai para lá e ele fica concentrado naquilo, terminou, acabou. O cara que nem eu, não. Se eu tivesse um livro em andamento, eu estava conversando aqui com vocês, falando isso aqui, e já estava me ocorrendo alguma ideia aqui para eu escrever no livro. Um lado da minha cabeça estava aqui e o outro lado estava lá do que eu estou fazendo. Isso é uma confusão. Escrever é muito difícil e muito cansativo. Não sei se era Raquel que dizia que era torturante. Sempre que me despeço dos amigos no aeroporto de Luanda, mal o avião decola, o banzo bate. A saudade maior é dos convívios musicais, reuniões de amigos para comer, beber e cantar. Em Luanda, por qualquer motivo, organiza-se um convívio, palavra com a qual eles definem uma reunião de amigos para petiscar, bebericar e cantarolar um pisomba. E quando estou por lá, eu sou a motivação. O que que te, hoje, agora aqui, qual o ponto que você voltaria para registrar a decisão que você tomou para escrever Os Lusófonos, para falar sobre a lusofonia? O que que te motivou? O livro Os Lusófonos que motivou foi um CD. Como eu tenho um grande público nos países de expressão portuguesa, já conheço alguns, os que eu ainda não fui, é que nem eu tivesse ido, que eu conheço tanto de falar. Aí eu resolvi fazer, e como tem muito pouca informação sobre a música africana no Brasil, não tinha quase nada, agora até que tem um pouco mais. Falei, vou fazer um disco chamado Lusofonia, vou botar músicas desses países, fiz um levantamento, foi um trabalho enorme. E também vou pegar alguns artistas desses países para gravar comigo, gravei parte do disco no Brasil, outra parte em Portugal, que tem muitas artistas dos países africanos e tal. Quando eu lancei o... A gravadora não queria que eu fizesse o disco, achava que aquilo é uma coisa que não dá pé, como dizem eles, mas eu o temei, fiz assim mesmo, até banquei parte, minhas idas a Portugal encontrar com o pessoal, essas coisas todas. e depois que eles receberam o disco, a maioria do pessoal da gravadora, diretoria, não sabia nada sobre o assunto Lusofonia. Não sabia, São Tomé e Príncipe, Martim, não sabia que São Tomé e Príncipe é um país, cabo verde, africano. Então, isso me levou e depois eu vi também que muita gente assim no dia a dia não sabia, não tinha muita informação, porque nós não tivemos muitas informações sobre os países africanos, no Brasil. Eu não estudei nada disso no meu tempo de escola. E aí eu resolvi escrever um livro como os Kizombas, que seria uma informação sobre os países. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, por aí, inclusive Portugal e Brasil, falando sobre um, sobre o outro e tal. Mas, para aquilo não ficar didático, eu inventei uma história. Era um jornalista que recebeu da empresa jornalística dele a missão de fazer uns artigos sobre esses países e dos países. Então, ele tinha que viajar. Pronto, já arranjei o reto. Aí já é o Martim da Vila viajando, não é? Já viajando. Aí, fiz eu viajando, lugares que eu conheço, contei a história e por aí. Depois, ele conheceu uma moça e se apaixonou e pronto. Inventei um romance fluminente, um romance por ali. quase um romance que misturei aqui, mas tem um romance dentro do Lusófono. Então, a maioria dos livros meus, depois disso, ficaram romanceados. E todos têm romance, que também têm. Naquela noite, teve um pesadelo horrível. Sonhou que foi à praia, deu um mergulho e, ao abrir os olhos dentro da água, viu um povo enorme em cujas pontas de cada tentáculo estava a cara do seu tio, de boca aberta e com enormes dentes querendo mordê-la. Quem a salvou foi o vizinho, Nissei, que praticava lutas marciais. No seu delírio, o vizinho, que se chamava Ciceronaro, surgiu com uma adaga, matou o povo e levou-a nos braços para a areia. No meio daquele apulco todo, eu subi e, sem dar boa noite, nervosamente soltei a voz. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Ele estava, alô, para daí, mas eu fui cantar. Sou o Martinho lá da vila. Mas quem sim? O outro falava o que era. Ficou uma confusão na plateia, eu cantando mesmo naquele rolo.